O Sonoro falou que não existe corrupção no seu governo, aproveitou pra atacar Lula, seu principal concorrente nas eleições, segundo as pesquisas. Não entendi essa cabeça, vamos ver aí a Sonoro. Não tem corrupção no meu governo, meu Deus do céu. Três anos e meio, as estatais dão prejuízo, dão lucros. Agora vocês querem me tirar daqui pra botar o quê? Um ladrão no meu lugar, confirmado, confirmado, comprovado, condenado em três instâncias por unanimidade. Eu sou obrigado a falar uma coisa que eu não queria falar mais, tirar o cara da cadeia, o maior corrupto da história do Brasil. Se me tirarem de combate por um motivo injusto, que vão ter que ter muita coragem pra fazer isso daí, sobra pro Lula. Entra em campo pra jogar um futebol com o time adversário sem goleiro, pra voltar o que era antes. Isso eu concordo. Pra mim, essa foi a melhor resposta do Bolsonaro. São 2 horas e 29 minutos. Não era nem pro Lula estar concorrendo. É vergonhoso. Gente, é ânsia, dá ânsia, dá ânsia de vômito o Lula estar concorrendo. E o Bolsonaro veio com dados também, falando sobre os índices de homicídio que caíram realmente. A Dilma teve o maior índice de homicídio dos últimos tempos, das últimas décadas do Brasil. 60 mil homicídios a gente bateu no ano. Hoje a gente tá com 41, 42 mil. A gente já chegou a 70 mil já, mãe. Então, os índices de feminicídio diminuíram, os índices de assalto em banco diminuíram pela metade. Então, quem é mãe, quem é pai, a primeira coisa que você pensa quando você pensa em botar alguém é a segurança dos seus filhos, a tua própria segurança. Então, se isso não é importante, se isso não é mais importante do que, ai, ele foi grosso com a Amanda, eu não sei o que pode ser. Gente, a gente precisa chamar a Daisy. Eu esqueci. Daisy, telão é terrível. É tipo castigo, geladeira de televisão grande, sabe? Porque a pessoa é constratada, mas não fala. Daisy, é uma boa estratégia na hora de uma sabatina, na hora de um debate, você falar mal do concorrente? Ou é melhor falar bem de si mesmo e de suas propostas? Não, tem que apontar os erros do concorrente, né? A política é exatamente isso, né? Eu só, eu quero voltar um pouquinho, realmente, tá pelo telão um pouco mais difícil, eu sei que aí a dinâmica é outra, mas eu concordo com quase tudo que o Felipe falou, assim, eu só queria fazer um adendo na declaração da Pietra, que tu te referiu, que quando ele fala com a Amanda, se ele falar num tom mais ríspido, ele tá sendo misógino, ou tá sendo agressivo com as mulheres, é porque ele já tem esse histórico, né, Pietra? Então é aquilo que a gente tava falando ali no início, qualquer palavrinha um pouquinho mais elevada em relação a uma mulher... Qual é exatamente o histórico da Maria do Rosário, de não sei quantos anos atrás, que ele respondeu uma provocação que ela fez a ele? Daquele jeito, Pietra... Olha, se vocês querem entrar mesmo nesse assunto, a gente pode entrar, mas assim, quem tava lá, quem viu os vídeos com um pouco mais de atenção, sabe que ela falou coisas, ela acusou ele de ser um estuprador. Se o cara não pode responder isso à altura, eles estão no mesmo cargo, ele não tá numa posição de liderança ali, eles estavam, ambos estavam mais ou menos, né, na mesma equivalência de cargo, de liderança. Ele respondeu à altura, não é essa história? As mulheres não querem igualdade? Elas estão lá iguais, então você deu um xingamento, você recebe um xingamento também. É assim que funciona o mundo, né, não é? Homem contra mulher, mulher contra homem, é assim que o mundo deve funcionar. É equidade, é equidade em todos os sentidos. Então ele respondeu à altura, acusações seríssimas que a Maria do Rosário fez a ele. Agora, falando da Amanda, o histórico machista dele, eu realmente, eu sou mulher, eu sou mãe de mulher, eu tenho amigas, eu tenho mãe, eu não sei da onde feministas e o progressista no geral tira essa retórica de que o Bolsonaro é machista, muito pelo contrário. Eu vejo a forma como ele trata a esposa dele, a forma como ele enaltece a esposa dele, coloca ele à frente ali, como ele trata ela bem, sempre fez isso publicamente, inclusive quebrando protocolos em várias vezes, para dar um beijo, para dar um carinho, alguma coisa desse tipo. em relação à filha dele, a Laurinha, a Laurinha é ótima, íntima, mas eu só vejo ele sempre enaltecendo mulheres e sendo muito duro em relação à proteção, em relação à diminuição dos índices de feminicídio, que é esse termo que vocês gostam de usar, que eu não gosto, mas, enfim, eu não vejo da onde a feminista, o progressista, tira a retórica do Bolsonaro machista. Deixa a Deice falar um pouquinho. Eu vou aproveitar aqui, Pietra. Justamente hoje não era como eu queria falar isso, mas justamente hoje eu estou lançando um livro sobre o presidente e eu aponto esses aspectos onde ele foi misógino, mas eu não quero fugir do programa também e nem fugir do assunto. Quando o Bolsonaro é eleito presidente, ele conseguiu se eleger, dentre outros tantos pontos, com discurso anticorrupção, para voltar para a pergunta da Carla. Ele conseguiu se eleger com um discurso anticorrupção. As pessoas estavam como uma gerisa da esquerda porque o Bolsonaro fez com que uma parte da população conseguisse entender que os costumes da esquerda levavam ao caos e à bagunça e feriam as famílias de bem. Então, esse discurso foi muito bem em 2018, porque realmente a esquerda estava no meio de grandes escândalos de corrupção e não tinha como fugir disso. O que acontece agora? E aí, a política é simplesmente uma disputa de discursos. Quatro anos depois, o Bolsonaro tem aspectos negativos do governo dele para serem enfrentados e confrontados. Mas o machismo não é um deles. É, vai por mim. É que você não consegue citar nenhum fato, né? Sobre onde ele foi efetivamente machista, misógino. Xingar a Maria do Rosário, desculpa. Você não vai me convencer que ele é machista por uma troca de farpas e de xingamentos no parlamento. Você não vai me convencer disso. Agora, se houver outros fatos, você pode trazer aqui. Peraí, o Deise, vamos lá. Vamos lá, deixa eu só acalmar um pouco os ânimos. Você falou que está lançando um livro hoje. Por favor, diga qual é o livro. Divulga, né? Você está sempre aqui quando a gente te chama. Você é uma querida. Divulga qual é o livro e qual é o assunto, por favor. Então, eu comecei as minhas pesquisas sobre o Bolsonaro em 2014, no doutorado. E aí, o livro é uma análise de todos os anos dele como deputado federal e os três primeiros anos como presidente. Então, o nome do livro é Jair, 1991-2022. E ele já está disponível aí. Mas aí, voltando ao assunto da Sabatina, quatro anos depois, o presidente Jair Bolsonaro já tem muitos aspectos negativos, que é óbvio, como presidente ele vai ter. Todo presidente tem. Nenhum presidente consegue fazer um governo perfeito. E a ele foi imputado o discurso, entre outros, de misógino, mas de genocida, que não soube administrar bem a economia, que a gente vive um choque inflacionário global, que foi muito forte no Brasil, que teve um respaldo muito forte no Brasil, mas também por culpa desse governo. Então, de uma certa forma, o governo Jair Bolsonaro conseguiu fazer com que votasse à esquerda. A esquerda, que ali em 2018 estava enterrada por causa dos casos de corrupção, conseguiu trabalhar essas narrativas e esses discursos para que em 2022 voltasse com mais força. E aí, o que a gente tem visto ultimamente é o ex-presidente Lula, que não tem trabalhado efetivamente uma campanha, ele está mais naquele esquema de, em time que está ganhando, não se mexe, ele consegue manter ali aquela porcentagem e um pouco mais que são contra esses quatro anos de governo. Então, enquanto o presidente Jair Bolsonaro não conseguir, de novo, colocar essa narrativa e esse pensamento nas pessoas de que essa esquerda que está voltando é aquela esquerda que as pessoas tiraram em 2018, o jogo deve ir para o segundo turno e a esquerda deve continuar crescendo, pelo menos por enquanto. A eleição política é um recorte, então o que a gente tem é isso. Você, por acaso, tem apanhado também nas frases machistas do Lula, do Ciro, ou foi só do Bolsonaro que você fez? O começo de tudo só do Bolsonaro. Só do Bolsonaro. O que vai ser do Bolsonaro? Responde aí. Mas deixa eu voltar aqui para a mesa. Deise, eu acho que é a primeira vez que eu não vou, eu vou, eu não tenho coragem de discordar de você, mas eu acho que é uma outra narrativa. Eu não acho que pelos erros do Bolsonaro a esquerda ganhou força e está voltando. Eu acho que pela quantidade de pancada que ele tomou da mídia, negativa, todos os dias, nesses quatro anos, além das dificuldades com pandemia, guerra, seca, tudo isso que ele enfrentou, e com a judicialização da política, com os amigos políticos de alguns partidos, afrouxando descaradamente algumas medidas, é que a esquerda voltou a ganhar força. Essa é a minha única posição. Eu preciso trocar de assunto 2 horas e 37 minutos. Felipe e Paulo, como vocês são os que menos falam na mesa, e eu sou bastante democrática, enquanto ainda existe, porque hoje em dia a palavra democracia virou bola de sabão. Cada um usa como quer. Vocês querem falar alguma coisa antes de eu chamar o próximo assunto? Eu só quero pontuar alguns assuntos que eu acho que é importante. Duas coisas que o Felipe falou e algumas coisas foram discutidas aqui também. Primeiro, o Bolsonaro, e você está falando o tanto de porrada que ele leva, eu acho que ele faz questão de criar instabilidade. Eu acho que toda vez, se a hora que o Maia está ficando calmo, ele vem e faz alguma coisa para criar uma instabilidade. Depois, o Felipe falou um negócio que ele está preocupado com o Lula, baseado no discurso dele. Eu concordo. Eu acho que o Bolsonaro está realmente preocupado com o Lula, mas, ao mesmo tempo, ele quer potencializar a polarização. Então, o objetivo dele, e diferente do que o Felipe falou e agora discordando, ele não quer ter 50% mais um dos votos agora. Ele quer ir para o segundo turno. Porque em marketing, a gente enxerga que o segundo turno é outra eleição. Começa do zero. Então, o objetivo dele agora é ir para o segundo turno com o Lula. Então, toda a narrativa que ele constrói para a militância dele é para manter esses 33%, 34% que ele tem, conseguir talvez um ou dois pontinhos, porque, ao que me parece, de todas as pesquisas que eu estou vendo, o Lula não cresce mais e não existe chance, acredito eu, do Lula ganhar no primeiro turno. Então, eu vejo que o objetivo dele é firmar a posição, fincar o pé e ir para o segundo turno. E, no segundo turno, começar uma eleição nova, começar uma eleição do zero, porque aí são apoios diferentes, tem as negociatas e tudo mais. Amanhã tem o 7 de setembro, a gente não pode esquecer, né, que está previsto para ser o maior movimento dos últimos tempos em todo o país. Você quer falar? Só para comentar, só para comentar alguma coisa rapidinho aqui, a Pietra fica enfurecida quando chama o Bolsonaro de misógino, né? Eu gosto de falar a seguinte frase, vocês querem ter razão ou querem ganhar a eleição? A forma como você vê o Bolsonaro, a forma como você vê o Bolsonaro, não é a forma como o povo vê o Bolsonaro, como as mulheres veem o Bolsonaro. Não. Tanto é que o Bolsonaro está perdendo nas mulheres. Então, todo mundo que vai para a rua amanhã, é só onde vai. Isso é outra discussão, a gente pode conversar depois. É outra discussão, é amanhã. A gente vai ver a resposta do Bolsonaro nas ruas. Exatamente. A gente vai ver amanhã, a gente pode conversar. Em relação a pauta anterior, a pauta anterior falava da corrupção do governo Bolsonaro, né? Eu até posso acreditar que o Bolsonaro não é corrupto, mas o Bolsonaro não pode falar incisivamente que não há corrupção no governo dele. Ninguém pode... Espera aí, todos os ministérios... Existem pontos, existem níveis. O que ele fala é que ele toma todo o cuidado e ele dá abertura para que, sim, sejam feitos inquéritos em relação a qualquer indício de corrupção. Não existe um esquema de corrupção que não existia no governo do PT. Exato. Não pode ser devido. Descoberto, provado... Exatamente. E gigantesco. Agora, se o estagiário do funcionário do ministério da não sei o quê, não sei aonde, possa ter um esquema... Não é tão pequeno assim também, Petra. Não é tão pequeno assim também, Petra. Não é tão pequeno assim também, Petra. Pelo contrário, estou falando que é gigante. O nosso Estado é gigante, infelizmente. Então, por isso que realmente não tem como se ter controle de todas as pontas do governo federal, né? De todo o funcionarismo público. Agora... Você lembra, Petra? Ele falou que o único lugar que não foi aparelhado, ou seja, que não participava do sistema, era o Banco Central. É, então... Só aí já acaba com a narrativa, já. Gente, tem um cara que estava preso e o cara foi tirado para concorrer com o Bolsonaro. É, é vergonhoso. Acabou a conversa. Esse é o país que você vive. Mas cuidado, Alexandre, que o cara foi preso 10 anos depois de ser da presidência. Camarada estava preso, irmão. Preso. Mas o crime que ele cometeu durante o ano da Jato durante a exerção do poder. A história pode se repetir ainda também, né? Camarada estava preso, líder do maior sistema de corrupção do Brasil e agora ele está concorrendo a presidente. É esse o país que você tem. 300 milhões só no bolso dele. Mas por que para elogiar o Bolsonaro você tem que citar o Lula aqui? Fora tudo isso. Por que eles são os únicos candidatos que têm relevância? Não tem.